O mundo bruxo tem tantas reviravoltas e histórias marcantes, e em Hogwarts Legacy poderá conter algumas dessas referências. E aí player, eu sou o DK, e no vídeo de hoje vamos voltar ao passado do mundo bruxo para tentar descobrir sobre o que que Hogwarts Legacy poderá ter em termos de história. O dia mais provável para você começar a sua aventura no mundo mágico de Hogwarts será em uma segunda-feira, dia 1º de setembro de 1890, assim que Hogwarts Legacy for lançado. E agora que sabemos qual será o possível período do game, podemos combinar sobre as coisas que sabemos ali da história do mundo do Harry Potter, com as informações que foram fornecidas pela Avalanche AWB Games, tanto nesse evento, quanto no blog da Playstation, e no FAQ do site oficial. Esse tipo de comparação irá nos ajudar a conhecer um pouco mais sobre o que aconteceu e o que pode estar dentro do mundo bruxo na época do game, os desafios que os bruxos tiveram para enfrentar durante esse período, e até mesmo, quem sabe, seja algo que iremos vivenciar dentro do game. Para contextualizar, vamos falar sobre o que temos no FAQ dentro do site oficial do game, sobre o mundo mágico da J.K. Rowling. Uma delas é sobre se Hogwarts Legacy irá seguir as tradições do mundo bruxo, e sim, o game irá se passar, mas não será uma adaptação direta nem dos filmes e nem dos livros. A Avalanche Software está criando algo novo e único, mas inspirado nesse universo mágico criado pela J.K. Rowling, no qual você poderá encontrar locais, personagens e elementos da história nesse universo. Então, até aqui, nós já sabemos duas coisas importantes, uma delas é que o jogo será inspirado no mundo mágico que já conhecemos, e isso foi confirmado pelos desenvolvedores logo após a apresentação do trailer gameplay. E a segunda coisa é que Avalanche Software recebeu liberdade criativa para criar o seu próprio universo, com a sua própria narrativa e personagens, mas irá seguir toda a tradição que já conhecemos. Bom, agora que já sabemos que Hogwarts Legacy não será uma adaptação direta nem dos filmes e nem dos livros, mas irá seguir fielmente todo o universo que foi criado pela J.K. Rowling, e os desenvolvedores tendo liberdade criativa para criar novas maneiras para os fãs mergulharem nesse mundo mágico que leva o selo da Portkey Games. Podemos começar a preparar o cenário para o dia 1º de setembro de 1890. Bom, de modo geral, no final de 1800 foi uma época muito agitada ali para o mundo bruxo, pois existia a questão sobre como eles iriam coexistir com os trouxas. Enquanto bruxos e bruxas lutavam para equilibrar sua magia em um mundo principalmente povoado por trouxas, eles também lutavam em seus relacionamentos com as criaturas mágicas, principalmente com seres mais inteligentes como goblins e centauros. E nesse período foi quando Grindelwald nasceu em 1882, e eventualmente o Tom Ridley em 1926, que você já sabe que veio a ser o temido Voldemort. Então, existem três eventos principais no mundo bruxo antes de 1890 que podem ajudar a entender o cenário que temos em Hogwarts Legacy. A primeira delas é a própria fundação de Hogwarts, que veio acontecer em 993 por dois bruxos, Godric Grifinório e Salazar Sonserina, e duas bruxas, Elga Lufa-Lufa e Ruina Ravenclaw, que foram conhecidos como os quatro maiores bruxos e bruxas da sua época, e ainda tinham o desejo coletivo de fazer a melhor escola de magia do mundo. Só que eles discordavam sobre quais os alunos que deveriam frequentar essas escolas, e com isso levou a Salazar Sonserina a deixar a escola, mas antes ele criou a Câmara Secreta. E em 1881 foi quando Dumbledore nasceu, então eu acredito que ele não estará presente dentro de Hogarth Legacy, quem sabe aí numa possível DLC, né? Mas antes da gente continuar, você gosta de ficar ligado em informações e detalhes dos jogos mais interessantes? Então se inscreva aqui no canal, que aqui eu te ajudo a conhecer os detalhes e informações dos jogos mais interessantes, e te preparo pro lançamento deles. Tem vídeo novo toda semana, 10 pro meio dia. O século X não foi um momento muito bom ali pra aqueles que usavam magia, pois foram perseguidos pelos trouxas por essas habilidades. E anos anteriores de 100, os trouxas viviam praticamente em harmonia em muitas regiões, com líderes políticos da época ali usando magia, mas ao longo dos próximos mil anos, esse relacionamento entrou em ruínas, e muitos trouxas começaram a ficar com ciúmes e ter medo dos bruxos. E isso nos leva para o segundo grande evento do mundo bruxo, que aconteceu antes do período do game, que foi criar o Estatuto Internacional de Sigilo da Magia em 1689. Mas que entrou em vigor mesmo em 1692. E com isso acabou levando a criação do Ministério da Magia em 1707, que você já conheceu na série do Harry Potter, onde mostra inúmeras maneiras pelos quais o mundo mágico faz grandes esforços para ficar escondido do mundo trouxa. E acredito que teremos isso dentro da nossa linha de tempo de Hogwarts em 1890. Mas não será tão severa quanto no período do Harry, que teria mais 180 anos para se consolidar e ter governantes como no Ministério da Magia, e se ajustando ao novo modo de vida e mantendo seu segredo mágico dos trouxas. Embora o equilíbrio entre o uso da magia e o seu relacionamento com os trouxas tenha sido o principal desafio dos bruxos nos anos anteriores de Hogwarts Legacy, certamente não foi o único. E isso nos leva para o terceiro grande evento, que na verdade é uma série de eventos ao longo do século XVII e XVIII, que todos giram em uma questão particular. Claro que eu estou falando dos goblins, porque houve diversas rebeliões violentas durante esses dois séculos. Eles se revoltaram contra a discriminação e preconceito contra sua espécie por bruxos e bruxas. E uma rebelião aconteceu em 1612 perto de Hogsmeade, que teve a pousada Três Vassouras usada como sede dos bruxos. E esse conflito em particular levou à adição de uma cláusula dentro do Código do Uso da Varinha, que foi aprovado pelo Conselho dos Bruxos, que era basicamente o antigo Ministério da Magia, onde foi adicionado que nenhuma criatura não humana poderia usar uma varinha. E essa lei só contribuiu ainda mais para o problema. E com isso ajudando a acontecer mais rebeliões, que começou em 1752, que levou dois Ministros da Magia a perder suas posições. O Ministro Albert Bort não soube lidar com a rebelião e renunciou. O seu substituto foi o Basil Fleck, mas ele também não durou dois dias no cargo, renunciando quando os goblins se aliaram com os lobisomens. E o seu sucessor foi o Hephaestus Gore, embora ele teve sucesso em conter uma série de revoltas dos seres mágicos, mas mesmo assim ainda aconteceu mais ataques, tendo até o Goblin Vargard morto em batalha. Porém tem uma teoria que diz que ele era um elfo doméstico renegado, mas não se sabe em detalhes sobre o que aconteceu nos anos seguintes para ajudar a esfriar as tensões com goblins e as criaturas mágicas. Mas sabemos que o Stun Grogan teve um papel fundamental nisso tudo, ajudando a melhorar todas as relações do mundo mágico. Grogan foi o Ministro de Magia em 1811 até 1819, e ele foi um ministro bem popular, ajudando a criar o Departamento de Regulação de Controle de Criaturas Mágicas, e isso ajudou a resolver o que anteriormente havia sido um longo debate no mundo bruxo, sobre quais criaturas deveriam ser considerados seres. Ele decretou que qualquer criatura inteligente o suficiente para entender as leis, deveriam ser considerados seres. Stun e outros ministros desempenharam um papel importante para tornar o mundo bruxo um local melhor e mais seguro para todos, e quando Félix Spiven foi eleito Ministro da Magia, ele devolveu o controle total de Gringot para os goblins em 1865. Nós aprendemos muito sobre a relação entre goblins e bruxo no filme do Harry Potter Relíquia da Morte, e principalmente na parte que conta sobre a espada de Grifinória, e aprendemos que o conceito de propriedade dos goblins é bem diferente ali dos bruxos. Bill Weasley diz para o Harry que o verdadeiro legítimo dono de qualquer objeto é o fabricante e não o comprador. Sabemos então que a própria Gringot foi fundada por um goblin, sendo assim, não há dúvidas que o retorno total dela para a mão deles em 1865 tenha sido visto para os bruxos com apenas restaurando o que já era deles em primeiro lugar. Agora, quando se trata de relação entre goblins e bruxos ao longo da série do Harry, ainda tem muito que não sabemos, e isso é uma boa oportunidade para o jogo explorar. Agora uma coisa que está clara até aqui é que nenhuma das partes é completamente inocente nesse assunto, e isso nos leva até 1º de setembro de 1890, que é a data que eu acredito que o seu personagem irá iniciar a jornada dentro de Hogwarts Legacy, onde o Profeta Diário parece estar questionando a existência dessa rebelião, pois eles ainda usam uma palavra Goblin the Book no artigo, na verdade já é a língua nativa dos goblins, mas no trailer fala sobre essa possível rebelião. E o próprio Changer Wood no blog da Playstation confirmou sobre essa rebelião, e a busca pela magia antiga irá fazer com que você tenha que lidar com a rebelião dos goblins que é liderada pelo Runrock, com a ajuda do bruxo das trevas Rockwood, onde ambos apresentam uma grande ameaça para todo o mundo mágico. Então para você conseguir desvendar todo o mistério por trás dessa magia antiga e parar a rebelião do Runrock, você irá precisar de um amigo e mentor para te guiar, e aí que entra o Professor Figg, cujas investigações sobre os rumores dessa rebelião dos goblins lhe renderam um ceticismo desconfortável dentro do Ministério da Magia, e dessa forma fomos apresentados aos três personagens que certamente serão destaque dentro de Hogwarts Legacy. Primeiro vamos falar sobre o Professor Figg, ele é descrito como talentoso e enigmático, mas parece que muitas pessoas dentro do Ministério não levam ele muito a sério, o que sem dúvida fará comparações com o que aconteceu dentro do filme do Harry Potter, quando o Ministério da Magia não acreditava no retorno do Voldemort. O trailer claramente quer que vejamos o Figg como um aliado de confiança, mas os fãs de longa data do Harry irão sem dúvida tratar o Figg e o Ministério com uma dose de desconfiança, até que possamos aprender mais sobre eles. Muitos acreditam também que o Figg poderia ser um provável ancestral da Arabella Figg da série do Harry Potter, mas ainda não estou seguro sobre isso, pois parece que a Valente demonstra o nome do Professor Figg com um único G, enquanto o sobrenome da Arabella Figg é com dois Gs, mas pouco se sabe sobre os ancestrais dela, pois ela é um aborto. Para quem não sabe, abortos são pessoas que têm pais bruxos, mas não desenvolveram os poderes mágicos, e isso era motivo de desprezo por parte dos puros sangues, até mesmo por alguns mestiços e traidores de sangue. Agora pensando nisso, ela poderia ter adicionado mais um G no seu sobrenome para não ter ligação com a sua família verdadeira, mas por outro lado, esse pode nem ser o sobrenome de verdade dela, mas nada disso inválida a possibilidade dos dois se estarem relacionados, mas eu acho que vale a pena falar sobre esses detalhes. Uma cena que eu achei bem marcante no trailer é o confronto entre o Professor Figg contra o Goblin Runrock. Na hora que eu olhei essa cena, eu achei que a localização poderia ser Gringot, e os dois Goblins ao lado de Runrock são os oficiais de segurança, mas por outro lado poderia ser o Ministério da Magia, e o Professor estava impedindo uma invasão dos Goblins dentro do Ministério. Mas o mais interessante aqui é que aparentemente o Professor Figg parece atacar primeiro e não Runrock. Claro que ainda não sabemos nada sobre esse encontro, como por que o Figg e o seu personagem estão fazendo nesse lugar. Isso é uma fuga ou uma invasão, e quanto a Runrock, ele se mostra que será um belo desafio e muito poderoso mesmo sem o uso da varinha. Surgiram várias teorias sobre a armadura usada pelo Runrock, coisas como ele estava vestindo uma armadura com propriedades mágicas, ou que ele tem um artefato mágico por baixo dela, e a postagem no blog da Playstation parece confirmar que ele está de fato liderando toda essa rebelião. Mas ainda não se sabe o porquê. A líder da narrativa de Hogwarts Legacy, a Moira Squire, falou um pouco sobre as motivações de Runrock, que é o seguinte. Ele teve um vislumbre de uma magia que os bruxos tentaram esconder até de si mesmo, e ele quer o poder para ele. E em particular, a sua visão do mundo é distorcida pelo ódio que ele sente dos bruxos, o que o torna a sua aliança com Rockwood particularmente frágil. E uma vez que o Runrock conseguiu o que ele quer, ninguém será capaz de detê-lo, e o mundo bruxo estará condenado. Com essas diretrizes, você já consegue conhecer um pouco mais sobre ele. Primeiro, já foi confirmado que o Runrock odeia os bruxos, como a maioria dos goblins de antigamente. E por isso, a sua aliança com Rockwood é complicada e provavelmente veio de uma necessidade. Aprendemos também que esses bruxos estão escondendo algo de todos, inclusive deles mesmo. E o trailer até mostra uma interação entre Rockwood e Runrock, e tem até uma tensão nessa conversa. Onde Runrock fala para Rockwood que queria uma distração para capturar uma criança assim que ela viesse para Hogsmith. E ele até deu essa distração. Então, será que essa distração é o Trolls de olhos vermelhos que aparece no começo do trailer? Pois como o trailer descreveu essas criaturas corrompidas por forças malignas, será isso ali uma amostra do controle dos goblins? No entanto, não sabemos ainda por que o Runrock não veio atrás dessa criança por conta própria. Como eu falei em outro vídeo, eu acho que é o seu personagem. E por isso, me parece que o Rockwood não sabe muito sobre os planos de Runrock, e acredito que nem sabe o motivo dessa criança ser tão importante. Falando no Rockwood, não sabemos muito sobre ele e as suas motivações. Além do que foi dito ali no blog da Playstation, que ele é um bruxo das trevas, e acredito que ele possa ser um ancestral do Começal da Morte, Augusto Rockwood. Sabemos que ele era um espião dentro do departamento de magia durante a Primeira Guerra Bruxa. Então, será que é possível que o Victor Rockwood trabalhe dentro do departamento de mistério, e até esteja envolvido para acobertar dessa magia antiga que o Runrock está atrás? E isso nos leva ao que é sem dúvida um ponto central na trama de Hogarth Legacy, bem como todo elemento ali de gameplay, a magia antiga. Sabemos que o personagem principal é descrito no trailer como tendo habilidade em comum de manipular a poderosa magia antiga que está escondida nesse mundo mágico. Então, temos duas coisas que sabemos com certeza sobre esse poder. O primeiro é que temos a tentativa dos bruxos esconder o poder de todos, inclusive deles mesmos. E segundo, Runrock quer esse poder para ele com base nos comentários da Murray Square. E também dá para adicionar mais duas informações aqui. Uma delas é que esse poder é tão significativo que se cair nas mãos erradas pode destruir todo o mundo mágico. E a outra é que Runrock parece acreditar que tem uma maneira de aproveitar todo esse poder para si próprio. Ou quem sabe ele convencer você a se juntar a ele e se tornar um dos bruxos das trevas mais temidos. No primeiro trailer de Hogwarts Legacy também tinha algo que eu acho que ser muito importante relacionado à magia antiga. Existe um mundo muito maior além das paredes de Hogwarts. Um mundo cheio de perigos que você ainda não pode imaginar. E a magia antiga há muito se foi desse mundo. Que um estranho e misterioso talento que o seu personagem possui pode ser a chave para desbloquear todo esse poder adormecido. E o seu potencial é ilimitado. Isso tudo é particularmente interessante. Pois até parece que tem mais de uma fonte de poder nisso tudo. Pois o narrador diz que o talento que o seu personagem possui pode ser a chave para desbloquear todo esse poder adormecido. Então o seu talento estranho e misterioso está de alguma forma separado desse poder adormecido. Isso me faz pensar que primeiro você terá que aprender a lidar com seu próprio poder. E esse seria o primeiro passo para depois lidar com o poder maior que está adormecido. E isso na magia antiga não é literalmente novo ali na série do Harry Potter. Dentro do site Loxicon do Harry Potter descreve a magia antiga como algo que é desencadeado por eventos e poderes nativos da natureza. E isso é extremamente antigo e misterioso. Não tem necessidade de nenhuma varinha ali para que isso funcione. O seu personagem tem a capacidade de sentir isso e provavelmente obtê-lo e controlá-lo. Agora observe a sequência que temos dentro do trailer gameplay enquanto o narrador fala sobre as relações ali com a magia antiga. Vemos o que parece ser um portal que quando o seu personagem toca com nada além das suas mãos, se transformando em uma parede de pedra, como se o próprio portal nunca tivesse existido ali realmente. Tem também outra cena onde o seu personagem é o Professor Fig dentro de uma sala com vários portais. Então será que esse lugar poderia ser algo com uma sala onde você poderia ter a capacidade de revelar localizações de magia antigas que foram deixadas para trás? Ou quem sabe a magia que desbloqueamos seja na verdade vários pequenos poderes que foram deixados para trás no mundo bruxo por alguma bruxa ou bruxo extremamente poderosos? Como um dos quadros fundadores de Hogwarts ou até mesmo Merlin e o seu personagem tem a capacidade de detectar e encontrar esses poderes antigos que os bruxos tentaram esconder no mundo mágico. E isso seria bem parecido com o que tivemos dentro do filme do Harry Potter, onde ele vai atrás das relíquias da morte e seria bem interessante pensar dessa forma. Imagina você rodar todo o mundo mágico atrás de poderosos fragmentos e no final você juntar tudo isso e transformar em um item mega forte. Ou uma espécie de pergaminho que você aprenderá mais sobre como despertar e controlar essa magia que está dentro de você. E esses poderes antigos que podemos desbloquear parecem se manifestar de maneiras diferentes. Vimos também no trailer que você pode até usar a magia misteriosa e poderosa que os seus professores não entendem para derrotar inimigos mais fortes. Como vimos em uma cena ali do seu personagem usando uma forma de aparatar de curto alcance e em seguida liberando um feitiço que invoca relâmpagos em cima do inimigo. Agora esse conceito de múltiplos poderes que só podem ser desbloqueados pelo seu personagem também se encaixa com o que o Runrock está querendo controlar e usar para si próprio. Mas ele precisa de você para conseguir fazer isso. O diretor do jogo também disse que a parte mais importante do mundo bruxo é a sua magia e a natureza lúdica e real das suas regras. E definido pelo próprio mistério sombrio e surpreendente que testa os recursos combinados daqueles que o descobrem. E dadas inúmeras reviravoltas ao longo da série original, não seria nenhuma surpresa para mim que Hogwarts Legacy também tivesse várias reviravoltas. Os desenvolvedores do game estão querendo contar uma história com um ar de mistério e um dos maiores mistérios que temos até agora é o porquê que o nosso personagem começa em Hogwarts no quinto ano. Então você sendo um aluno novo, começando na famosa escola de magia e bruxaria já no quinto ano é bem incomum. E isso já dá um pouco de vantagem e um pouco de mistério também. E diz também que os jogadores poderão experimentar como era para o Harry começar numa nova escola de bruxaria e não conhecer ninguém. E ainda ser uma certa celebridade desde o início, pois devido ao fato que você sobreviveu a uma ameaça e está começando já no quinto ano. Então pelo fato que você não conhece ninguém, combinado com o fato que você tem atividades especiais na escola para conseguir alcançar os outros alunos, me faz suspeitar que o nosso personagem não cresceu no mundo bruxo. E também me faz pensar sobre a ameaça que você sobreviveu tenha de alguma forma desbloqueado esses poderes mágicos dentro de você. Acredito que Hogwarts Legacy contará com muitas reviravoltas e você tendo o poder de escolha sobre o mundo bruxo irá trazer muitas possibilidades. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo falando sobre alguns acontecimentos históricos dentro do mundo bruxo e como algum deles poderiam se relacionar dentro de Hogwarts Legacy. Eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Obrigado por você ter assistido até aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou! Fiquem com Deus.